Música 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 É pra me pegar no bicho, é pra você não falar Que seja o céu livre, vida legal Olha a vida já, que é o que eu fiz Quando eu ligo um pai, não Não pode acabar meu olho Cara, por fim, me topo inteiro, eu não tenho pensado a nada Eu tô querendo relegar Uma cintada no meu colo devagar É pra seguir subindo o meu colo, calopa Cadê sua amiguista, cadê sua amiguista? Você faz o meu pai, vai! Calopa, calopa, calopa Calopa, 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 calopa Calopa, calopa, calopa Tá porrindo, tá porrindo, tá porrindo Eu vou subir, eu vou apresentar Eu sou a minha mão, me explodiu Tipo, te abeão em risxton, você tá cantando aí Eu sou a minha causa, tá porrindo, se vê Num Alter saltar nele com você Muito Alter saltar nele com ela crusha Moméral cação! Que não conforme você sente acima É isso aqui ó, me liga pra mim Nem consigo esquecer E joga no suíço!